Eita, oi meu amigo Francisco aqui, ó, tomando água Vê se ele vai me conhecer Francisco! Ô Francisco! Rapaz! Tá gordo? Tô Tá gordo e embolado Cadê a feira? A feira? Sim Eita, eu vou ter que trazer outra feira pra você Amanhã, que dia é hoje? Domingo Não, hoje não é domingo não Quando é que é domingo? Hoje é... Hoje é quinta-feira Quinta-feira, tu traz? É uma feirinha, né? Uma feira, né? É, tá bom Ei, pô, escuta aqui Você... Quer a feira ou quer um pão? Quer um pão Quer um pão? Tu tem brusa? Ah, uma brusa, né? Me dá brusa? Eu vou trazer uma brusa Vamos ver o seguinte, quando for amanhã Amanhã, que dia? Sábado Aí, pronto, amanhã... Não, hoje é... Quinta, hoje é quinta Traz a brusa, né? Hoje é quinta, amanhã, que dia? Sábado Não, amanhã é sexta Amanhã eu venho deixar a blusa e a feira Tá bom Tá bom? Tá bom Ei, vem... Não, espera aí, dê calma Cadê as caminhões? Você quer... A feira ou quer uma mulher? Quero a feira A feira Eu gosto de mulher Eu trajo a blusa Dessas daí, viu? É, dessas aqui, né? É preta Preta, eu vou trazer... Traz Ei, mamãe, escuta aqui Você quer a feira ou quer a mulher? Quero a feira Por quê? Eu gosto de mulher A feira você faz o quê? Como? E a mulher? E a mulher não come, não Como não, Francisco? Amanhã eu... Pronto, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Já tá ficando de noite Amanhã eu venho deixar aqui a feira e a blusa pra você Tá bom Tá bom? Tá bom Ei, Francisco Como é seu nome aí? Francisco da Chaga Francisco da Chaga, né? Tá bom Cadê sua mãe, Francisco? Tá em casa Tá em casa? Tá Tá Meu irmão não gosta de eu, não Não gosta, não? Não Não, pois tá bom Mas tá mais... É... Você é feliz, né, Francisco? Pronto, amanhã eu venho deixar a blusa Tá bom E qual é a blusa, Francisco? Preta Preta E a blusa amarela, cadê tu joga? Eu vou trazer outra... Eu vou trazer outra máscara também pra você, viu? Tá bom Amanhã eu trago Tá bom E a blusa A blusa E a feira Tá bom Pro meu amigo Francisco Valeu